E essa missão aqui evolua armas evocromo causando dano. Então, armas evocromo são novas armas que foram adicionadas no jogo e você pode encontrar elas mais facilmente em locais que são locais cromados, tá? Um local, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui, seria o Santuário Radiante. Aqui na parte que tá toda metalizada, todos os baús que estiverem ali vão estar metalizados e sempre que você abrir um desses baús, vai vir uma das evocromo, tá? Você pode encontrá-las em vários locais do jogo, mas os baús cromatizados sempre vem uma arma evocromo. Tipo essa aqui, ó. Toma, arma evocromo, tá? Pegamos aqui uma rifle de rajada evocromo. Se você olhar ali embaixo no rifle de rajada evocromo, deixa eu só bater esse estilo aqui, vocês vão ver que tem uma barrinha embaixo da munição ali, ó. Uma barrinha cinza. Aquela barrinha ali quer dizer o quê? Quer dizer que quando der dano com essa arma, ela vai evoluir, tá? Então é só o que você tem que fazer. Você tem que dar dano com a arma evocromo, tá? Ó lá. Dei dano. Ela já tá quase... Tá vendo que a barrinha ali tá verde, quase azul? Quando aquela barrinha ficar azul, ela vai evoluir pra uma arma azul. E isso vai contar como uma evolução. Tem que evoluir cinco armas, ou cinco vezes, mas não precisa ser a mesma arma e não precisa ser na mesma partida, tá, gente? Isso que é importante frisar. Você pode simplesmente evoluir nessa partida e numa próxima partida você evolui de novo e assim vai devagar, tá? Não precisa ter pressa. Não precisa querer fazer tudo rápido numa partida só. Ó. Vamos aí. Aí. Evoluiu, tá? Agora pode ver que é meu rifle de rajada evocromo. Virou um rifle de rajada evocromo azul. E a missão contou que foi de 0 barra 5 pra 1 barra 5. Você vai precisar fazer isso cinco vezes, tá? Existem algumas armas evocromo. Pelo menos a que eu sei aqui é o rifle de rajada e a 12. Você pode fazer isso com qualquer uma das duas. E não precisa ser na mesma partida, tá bom? Você pode fazer isso em várias partidas aí. Conforme você for jogando, você vai evoluindo sem muita pressa, tá? Tchau. 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 Tchau.